Olá, estamos aqui no Centro Cultural Palace, onde vai acontecer o Salão de Ideias com Jarbas Matos, que é administrador com experiência na área de recursos humanos, consultor e palestrante na área de liderança, motivação e desenvolvimento do potencial humano. Jarbas, boa noite. Qual a temática que você trouxe para esse Salão de Ideias? Olha, é um tema dos mais atrativos. Nós vamos falar do conhecimento de si mesmo e a liberdade de pensar tudo o que o mundo precisa. Então, durante uma hora, numa conversa simples, muito prática com o público, nós vamos falar sobre esse tema tão aspirado por toda a humanidade. Quem é esse ser que nos olha no espelho de manhã? Quando acordamos, quando despertamos pela manhã, há uma pessoa que nos olha lá no fundo dos olhos, bem de frente. Por que são poucos que nessa hora conseguem fazer uma declaração para si próprios que estão vencendo na vida? Que estão desenhando o seu próprio destino e encaminhando a vida para esse destino sonhado? Por que são poucos? Por que são muitos que passam o dia tropeçando com uma enorme dificuldade? Como se estivessem carregando uma tonelada sobre os ombros. Essa é a grande questão. Nascemos por uma grande razão. E tudo parte da sabedoria, da arte de saber pensar. Jarbas, muito obrigada. Líria Machado para o TV na Feira. E tudo parte da söyle. Então Panama Tenemosisions. Música Tchau, tchau.